Normalmente no polígrafo, como que funciona? Você acaba fazendo três testes em um. Eu tenho algumas perguntas que são chaves, né? Que é o foco do que eu quero saber. E eu mudo ela de posições, nas três vezes. E vou comparando ela com outros assuntos. Pra poder ter um parâmetro mais pleno, né? Porque de repente pode ser um assunto chocou ou ele deu um desconforto. Eu consigo depois voltar e calibrar e fazer uma nova teste. Nesse Davos, ele foi criado com o intuito de prevenir alguma coisa. Então, antigamente, a gente ia fazer uma reunião aqui. Vinha o pessoal de antibomba, checava tudo, fazia tudo. Só que o cara vinha com a bomba no corpo e se explodia. Quer dizer, como que você vai munir isso? Então, não sei se ainda está, né? No aeroporto da Rússia, pra você adentrar, você fala com uma máquina similar a essa. Responder no questionário. Responde, vai te perguntar religião, o que você faz, se você já teve alguma coisa. Se ela resolver que você vai entrar, você entra. Se não, você não entra. E passa depois do polígrafo ou qualquer teste mecânico ali, eletroeletrônico, seja lá o que for. É uma maneira de ter uma peneira pra depois ir pra um ser humano. Então, ali, de repente, já consegue... Tipo, esse daqui tá tranquilo, esse tá tranquilo, vai embora. Esse, estou em dúvida. Ó, vem pra cá, vamos conversar com... Porque, por exemplo, esse caso aqui, eu trabalho muito com combate à fraude, né? Então, vamos colocar o seguinte, tem uma empresa... E hoje em dia, você tem um problema sério de você mandar embora um funcionário por justa causa, principalmente com desvio, essas coisas. E, normalmente, o setor tem 10 pessoas. Como que sumiu? É. Aí, de repente, você faz a entrevista com os 10. De cara, eu chego pra você e falo, 5? Pode esquecer. Porque ele não sabe nem o que nós estamos falando. Agora, aqueles outros 5, vamos dar uma olhada com mais calma. Então, ele consegue te dar filtros, entendeu? A própria polícia, quando usam um mecanismo desse, tem delegacias que usam, isso aqui não pode servir como prova, entendeu? É ser uma coisa que você vai ser preso caso disso aqui. Mas ele te dá um caminho muito grande. Eu sempre falo isso. A linguagem corporal ou a linguagem silenciosa, ela não vai determinar. Ela vai orientar os profissionais a colocarem energia e foco naquilo que interessa. E você consegue. Em vez de analisar, imagina, vamos analisar os 10 computadores. Isso é custoso, vai demorar. Não, esses 5 você já eliminou. Vamos concentrar nesses aqui. Então, quando você faz essa perícia corporativa e tudo mais, essa primeira leva é pra você descobrir os honestos. Pra você não estressar os honestos, não ficar perdendo dinheiro com aquela galera. Eu tenho um caso que vocês possam contar. Conta, conta, conta. Não vou mencionar assim. É uma multidacional e tava tendo desvio de produto. Aí nos chamaram porque é o seguinte, tinha a filmagem do meliante lá, o funcionário, pegando e saindo. Então, você já tem a prova concreta. Aí vamos lá conversar com o rapaz. Meu, foi quase duas horas. O cara não mentia. Ele não pegou nada e ele não roubou. Aí eu falei... E tinha imagem. E tinha uma imagem. Tô vendo ele lá. Mas olha que legal. Ele já me contou essa história. Aí quer dizer, você fica... Aí o que que acontece? Ele trabalhava e começou a entender todo o contexto, como que funcionava. Então, ele fazia instalações elétricas, né? Então, vou pegar fio lá no estoque, ele pegava 50 metros de frio. E usou 45. Sim. Sobrou 5. Esse 5, qual que era a norma? Você amassa e joga no latão, que isso é sucata. Tá. Beleza? Beleza. Pá, pá, pá. Todo dia jogar na sucata. Aí eu descobri que ele fazia o seguinte. No final do dia, esse latão era descartado do lado de fora da empresa e vinha um monte de morador de rua, criava um tumulto lá de fora. Porque aquilo valia dinheiro, era um cobre. O chefe dele falou o seguinte. Vamos fazer o seguinte, João. Todo dia você pega o fio. Depois, quando tiver um volume grande, a gente vende. A gente racha o dinheiro entre os funcionários e a gente faz o café da manhã de todo mundo. Então, eles ganhavam 1.200 reais. Com aquilo, eles conseguiram aumentar mais 300 reais na renda de cada um. E faziam o café da manhã todo mês. Quer dizer, aí eu apurei que não teve desvio. Não teve. A única coisa é uma norma da empresa. Alguém, por maldade, ou vendo só o filme, interpretou aquilo. E foi por isso que eu digo. Às vezes ele tinha uma filma... Então, na cabeça dele, ele não tava roubando. Ele tá pegando lixo. Ele tá pegando descarte. E ele tá ajudando todo mundo. Ele tá ajudando os amigos. Quer dizer, então... Tanto é que ele me deu a relação de todo mundo. Todo mundo que participava. Sabia tudo. Entendi. Entendi. Entendi.